Quero aqui agradecer o deputado Tito Que fez esse favor por nós, que os outros nunca tinham feito, sempre ganharam lá as custas nossas, mas nunca tinham feito nada por nós Com esse trator que veio, que não preciso mais depender de prefeitura, eu e meus companheiros de trabalho O deputado Tito destinou 15 milhões 470 mil reais, investimento que irá fortalecer as ações concretas para a melhoria da qualidade de vida da população do oeste da Bahia Muito obrigado deputado, estamos agradecidos Valeu Tito, o Federal do Oeste